Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal hoje, uma receita diferente aqui para vocês, né? Quem trabalha com salgada aí sabe, né? Que sobra muita gordura aí de fritura, né? O óleo de fritura sobra demais, então a maneira boa aí de a gente aproveitar esse óleo é fazer sabão, né? E não é fazer qualquer sabão, não. Vamos fazer um sabão aí de alta qualidade, um sabão que não estraga as mãos, esse é o principal, né? Eu uso esse sabão aqui, já tem uns 30 anos que eu uso esse sabão e eu nem sei mais preço de sabão no supermercado, eu não tenho nem noção de preço de sabão no supermercado e é um sabão que não estraga as mãos, vocês vejam, acompanham eu fazendo salgada aí, vocês vejam, a minha mão não é, não tem ferimento em nada de sabão e eu lavo muito a vasilha, gente, eu lavo mesmo, porque quem trabalha com isso tem que lavar, não vai ficar livre de lavar a vasilha, então sabão é excelente, então vamos lá à receita. Passei aqui pro outro lado do balcão pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês, então aqui fica muito alto, então eu tenho aqui 6 litros de óleo, né, óleo velho aí de fritura, tem todo tipo de óleo, fritura de salgado, fritura do que a gente usa aqui pra fazer o almoço mesmo, então todo tipo de óleo, quem não trabalha com salgado também pode usar outro óleo que ficou frango, né, ou o que vai sobrando aí no dia a dia, então eu vou dar uma dica aqui pra gente coar o óleo, a gente vai precisar aqui de uma lã de aço, é muito bom pra filtrar o óleo, vamos pôr ela aqui dentro de uma peneirinha, porque o óleo tem bastante farinha, né, tem farinha, tem gás de alimento no óleo, então se o sabão ficar bem branquinho a gente tem que coar o óleo primeiro, vai ficar bem limpinho, então vamos coar aqui todos os 6 litros, com a lã de aço ele vai ficar bem limpinho com eles, a gente vai fazer isso dentro de um balde, como vocês podem ver, eu criei um balde aqui desse grande, vamos escoar aqui todo o óleo, como vocês podem ver lá, vai ficar na sujeira lá, de restos de fritura, né, com a lã de aço ele vai ficar bem limpinho, escoar só na peneira e passa alguma coisa, né, o sabão é muito fácil de fazer, a gente, qualquer pessoa vai conseguir fazer, coisa muito simples e tudo fica barato, então eu vou coar aqui todo o óleo e já volto a gente continuar com essa receita, bem, já terminei de coar o óleo, então tá todo coadinho, limpinho, e vamos precisar agora de meio quilo de fubá, é o fubá comum aí, fubá que a gente usa aí na cozinha, meio quilo, esse fubá a gente vai misturar ele aqui diretamente no óleo, esse fubá é o que vai dar consistência no nosso sabão e vai ajudar aí para não ferir as mãos, né, que a soda é muito forte, então sabão caseiro, muitos deles tem esse problema de machucar, estragar as mãos, esse aqui vai ajudar para não acontecer isso, agora aqui eu tenho nesse outro balde 3 litros de água que eu já medi aqui antecipadamente, então eu vou colocar só um pouco, cerca aí de 1 litro da água só, eu vou usar aqui para mexer um cano de PVC, vocês podem usar aí qualquer coisa, um cabo de rodo, né, uma colher grande se tiver, então vamos desmanchar aqui esse fubá com o óleo e a água, né, vamos misturar bem aqui e vamos deixar aqui de molho aqui por pelo menos uns 15 minutos, essa mistura, o fubá se encorpar bem aqui no óleo e misturar bem, vamos desmanchando ele aqui e vamos deixar aqui, pelo menos uns 15 minutos, então vamos lá, passou aí uns 15 minutos, nossa mistura já está no ponto aqui, então vamos à segunda parte, agora a gente vai precisar da soda, agora eu tenho cuidado de usar uma luva, né, porque soda não é brincadeira, eu vou usar essa marca de soda, mas vocês podem usar qualquer marca, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a concentração, ela é de 96% a 99%, então é uma soda bem pura, tem ela de várias marcas com essa concentração, mas tem umas marcas que tem menos, né, 80 e pouco por cento, não dá certo, não fica bom, eu já pus sabão perder por causa disso aqui, então procura comprar ela aqui de 99%, né, e vamos usar aqui também uma máscara, né, soda não tem que tomar cuidado mesmo, principalmente quem não é acostumado, eu já faço há muitos anos, tem assim o cuidado de não fazer, mas quem não está acostumado, então usa a máscara, todo jeito eu uso, mas quem não está acostumado que tem que usar mesmo, eu vou colocar a máscara, nas ferragistas aí vende máscara, né, essa aqui é uma máscara hospitalar, a N95, né, que está usando muito agora no momento, mas pode ser qualquer máscara boa aí, então aqui nós temos o restante da água, né, era 3 litros, aqui tem cerca de 2 litros, então vamos despejar a soda aqui, vamos afastar, vou afastar o rosto um pouco aqui, e vamos despejar a soda na água, tem que tomar muito cuidado, que ela sobra um pozinho aqui, é muito perigoso, então faça com bastante atenção e cuidado essa parte aqui, então essa medida é para 1 kg de soda, vamos pegar aqui o cano e vamos mexer aqui, desmanchar essa soda, tem que ir bastante longe aqui, por isso que eu pus um cano grande aqui, vou ficar mais afastado e vamos mexer, para desmanchar a soda, você não pode colocar ela com pedacinhos dentro do óleo, tem que estar totalmente desmanchado aqui na água, não pode colocar de jeito nenhum com os pedaços, tem que diluir bem mesmo, não sei se dá para vocês verem na câmera aí, que já está subindo aí uma fumaça, né, um vapor aí da soda, então toma muito cuidado, mexendo aqui de bem de longe, esse cano meu tem mais de 1 metro, já desmanchou completamente, esquentou tanto que até o cano começou a amolecer, ela esquenta bastante, agora vamos misturar essa soda no óleo, vamos despejar, muito cuidado para não cair aí na pele, que se cair queima mesmo, vamos despejar aqui, até o balde está quente, bastante quente, despejado tudo, não ficou nada, vamos mexer agora o sabão, lembrando para vocês aí, que eu tenho um vídeo mais antigo aí, do sabão líquido, eu faço aí 100 litros de sabão, dele líquido aí, para a gente lavar o piso, lavar o quintal da casa, lavar toda a casa, então é muito bom também, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, quem quiser ir lá e ver a versão dele líquido, eu faço aí nesses baldão grandes 100 litros, em guarda aí dá para usar aí por muito e muito tempo, então sempre de máscara aqui nessa parte, não tira a máscara, daqui a pouco a gente já vai poder tirar a máscara, agora vamos mexer, vamos mexer aqui pelo menos por 5 minutos, dessa forma aqui, bem devagarzinho, não precisa ser de compresso, vamos ficar mexendo aqui por mais ou menos aí 5 minutos, já tenho aí uns 5 minutos que eu estou mexendo, agora a gente vai deixar esse sabão quietinho aqui, vamos parar de mexer, vamos deixar ele quietinho, por mais ou menos aí por 20 minutos, sem fazer nada, do jeito que está aqui, vamos só aguardar, vamos lá, bem, já se passaram aí 20 minutos, como vocês podem ver aqui, já começou a endurecer, mas por cima ainda tem óleo, o óleo bolhou um pouco por cima aqui, então agora chegou a hora da gente bater, vamos pegar e bater, aqui eu estou de luva, mas a máscara eu já tirei, porque a reação química da soda aqui, já foi, não vai subir aquele vapor mais, então eu estou usando só a luva, que se espirrar na gente aqui, ainda está muito quente, pode machucar, então com luva, estou colocando até uma camisa aqui, de camiseta de manga comprida aqui, e vamos bater, aqui dessa forma que eu estou batendo aqui, a gente tem que bater pelo menos aí, por uns 10 minutinhos, descansar o braço, para um pouquinho, bate de novo, mais ou menos aí por 10 minutos, então vamos lá, eu bati aqui nosso sabão, aproximadamente 10 minutos, dessa forma aqui, não constantemente, que a gente não aguenta, eu parei um pouquinho, descansa um pouquinho, e vai batendo, então ele já mudou aqui, a consistência dele, já está mais grosso, está mais homogêneo, que misturou bem, se a gente pegar aqui na lata, por fora, no balde, a gente vê que está bem quente, está bem quente ainda, por causa da soda, então agora a gente vai deixar aqui, mais ou menos, uns 20 minutos, novamente, para ele descansar, mais uns 20 minutos, que aí vai boiar um pouco do óleo, porque a soda, nesse período aqui, ela ainda não derreteu o óleo, completamente, ele ainda não fez ali, o necessário com o óleo ainda, então a gente vai aguardar mais aí, uns 20 minutos, para a gente continuar aqui, o nosso sabão, já se passaram aí, os 20 minutos, o sabão já está durinho, começou a ficar durinho, vai se mexer bem, a gente nota que ainda tem óleo, ainda tem água, porque ainda não terminou todo o processo, a soda ainda não transformou o óleo, completamente em sabão, então vamos bater novamente, vou firmar essa cadeira com o pé, porque ela está fazendo barulho, vamos bater novamente, agora, pela próxima hora, vocês venham de vez em quando, até o sabão dá uma mexidinha, uma batidinha assim, não precisa bater muito mais, mas, por uma hora mais ou menos, a gente vai vir, espera uns 10, 15 minutos, vem, dá uma batidinha, espera mais um pouquinho, cadeira enjoada, agora, espera mais um pouquinho, e bate novamente, então aqui agora, é só isso, esse processo aqui, que a gente vai fazer, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, a gente bate, espera, vou deixar ele agora, daqui uns 10 minutos, eu venho, bato novamente, assim, por diante, até dá aí uma hora, então vamos lá, bem pessoal, não chegou nem a dar uma hora, e o sabão já começou a endurecer, então, não chegou uma hora, foram uns 40 minutos, mais ou menos, que não tem o tempo certinho não, né, a gente tem que ficar de olho, para quando ele começar a ficar duro, que já está no ponto, a gente sempre batendo, o segredo do sabão ficar bom, é bater, tem que ficar batendo, não fique com preguiça, não, de vez em quando, vai lá, dá uma batida boa, não precisa ficar batendo o tempo inteiro, mas de vez em quando, tem que ir lá, e dar uma batida, nesse prazo aí, de 40 minutos, então, agora a gente vai adicionar aqui, o último ingrediente, eu tenho aqui, a glicerina, essa glicerina aqui, eu comprei em farmácia, esse vidro de 100 ml, quem quiser comprar em maior quantidade, nessas lojas especializadas, sai mais barato, eu comprei aqui, 4 reais, esse vidrinho, então, nem é tão caro, então, vamos colocar, isso aqui, é super importante, para o sabão, o sabão vai dar qualidade, vai evitar aí, que você machuque as mãos, a soda, ele neutraliza aí, um pouco a soda, então, você não vai machucar as mãos, porque o grande problema, de sabão caseiro, é justamente, ferir as mãos, ainda mais quem tem alergia, ou a pele sensível, então, não dá muito certo, com sabão caseiro, então, você colocando a glicerina, vai ficar muito bom, vai evitar, aí, de corroer aí, suas mãos, então, vamos misturar aqui, dar a última misturada aqui, misturar bem, essa glicerina, aqui, com uns 3 minutinhos aqui, vamos, bater então, bem, nosso sabão aqui, já está praticamente pronto, o rapeio aqui, as beiradas aqui, o rapeio, o cano, de PVC com a colher, para não desperdiçar, ele ainda está quente, a gente pegando aqui, no balde, ver que está quente ainda, então, está na hora, de despejar ele, eu vou mostrar aqui, a vasilha, eu vou usar aqui, uma bandeja de plástico, ela tem 50 centímetros, assim, 35 aqui na largura, isso aqui, é para vocês terem uma ideia, de tamanho, né, e vou forrar ela, com um pano, um pano limpo, para não pregar, né, para o sabão não pregar, para ficar fácil, depois da gente tirar ele, então, vamos forrar aqui, e já vamos despejar, vou colocar a cuiaque no canto, vou despejar, muito bonito o sabão, gente, vocês pensam no sabão bom, pensa no sabão, bom para lavar vasilha, eu lavo muita vasilha, aqui de salgado, só gordura, só quem trabalha com salgado, sabe, que tem vir uma gordurada danada, então, limpa bem demais, é muito bom, as ilhas ficam branquinhas, os alumínios branquinhas, não machucam a mão, então, é um sabão de altíssima qualidade, aí, você mesmo fazer em casa, né, não ter que comprar, e vou falar uma coisa, ele é muito melhor do que eu comprado, eu uso ele, não só porque é barato, porque eu mesmo sei fazer, porque é muito melhor, lá, alguma vez, a gente fica sem sabão desse, às vezes, tem tempo de fazer, a gente pega do outro sabão, a gente estranha, sabão, o sabão não limpa direito, eu vou rapar aqui todo, o balde todinho aqui, para não desperdiçar nadinha, e já volto para a gente finalizar aqui, eu despejei tudo aqui, o sabão, rapei bem o balde lá, para não desperdiçar nada, dando uma alisadinha aqui, com a colher, e pus uma luva, novamente a luva, mostrar para vocês aqui, a gente alisar com a mão assim, fica ótimo, ele não prega na luva, então, fica para acertar ele bem aqui, para ficar retinho, para depois a gente, cortar os quadros, os quadros ficarem certinhos, bem lisinho, então, ele está bem mole, como vocês podem ver, eu vou balançar, está bem mole, é muito bom a gente pôr o pano, porque ele não prega no pano, vou tirar um pouquinho, para vocês verem, ele não prega, depois ele solta todinho, fica ótimo para soltar, então, aqui agora, é esperar, aguardar, aguardar, esfriar, aqui vai levar aqui, umas quatro, seis horas, ele vai estar frio, pronto para cortar, aí depois, eu vou mostrar para vocês, como o sabão é bom, vamos experimentar o sabão, vamos experimentar, vou mostrar para vocês, tanto que esse sabão é bom, para tirar gordura de vasilha, gordura de qualquer coisa, sabão maravilhoso, então, daqui umas seis, a oito horas, a gente volta para cortar, e experimentar o sabão, vamos lá, bem pessoal, nosso sabão já esfriou, olha que beleza de sabão, sabão bonito, vamos virar ele aqui, vou virar ele aqui na bancada, vamos tirar ele dessa forma, vamos tentar virar aqui, ele não prega no pano, como eu disse para vocês, não prega, só puxar aqui, e tirar, aí que beleza, a forma nem sujou, está limpinha, pronto para fazer de novo, então vamos cortar, vamos pegar uma faca aqui, vamos cortar os pedaços, está bem durinho, está bom, bem firme, não é que é sabão que fica desmanchando na água, não, que ele vai ficar bem firme, vai desmanchando aos pouquinhos, vamos cortar aqui, uma faca boa aí, olha que beleza de sabão, que sabão bonito, agora é só a gente cortando os pedaços, tirando os pedaços, geralmente eu corto desse tamanho aqui, não gosto de cortar muito grande, esse sabão é muito bom gente, vocês imaginam, quanto esse sabão é bom para lavar vasilha, normalmente essas vasilhas gordurosas demais, tira a gordura, que é uma beleza, a minha mãe lava até roupa com ele, minha mãe ainda não, não é da época, e das máquinas de lavar, ela gosta de lavar as roupas dela no tanquinho, então ela coloca, esse pedaço de sabão lava até roupa, eu aqui em casa não lavo, só vasilha mesmo com ele, é uma maravilha de sabão, vamos cortar todo, vou partir todo ele aqui, fazer quadrinhos de todo, e volto para a gente experimentar, vamos experimentar aqui o sabão, para vocês verem, então vamos aqui, partir todo, olha que beleza, vamos lá, já terminei de cortar aqui, os pedaços, rendeu aqui, 80 pedaços de sabão, então rende demais, demais, isso aqui tem muito sabão, aqui em casa, eu creio que dá aqui, para usar aqui, quase uns 6 meses, eu uso muito sabão, mas rende demais, que é um sabão bem durinho, então rende demais, então na casa de uma pessoa comum, uma família de 4 pessoas, isso aqui dura quase um ano, então é muito sabão, vale muito a pena a gente fazer, para a gente mesmo, ter o próprio sabão, precisar de comprar sabão, ainda aproveita o óleo, contribui com o meio ambiente, porque você não pode jogar o óleo velho fora, no esgoto, no ralo da pia, então é muito fácil de fazer, ficou em torno de 25 reais, esse sabão, então é muito barato, é muito barato mesmo, é quase que o valor aí, de você comprar, uns 2 pacotes aqui, de sabão supermercado, eu não sei quanto, que está valendo o sabão, mas eu creio que, deve estar uns 12 reais, o pacote aí, tem que olhar depois, então vale muito a pena fazer, vale mesmo, e esse sabão, ele tem uma curiosidade, ele, quando mais velho, ele vai ficando, ele fica melhor, eu não sei dizer porquê, eu creio que vai assentando mais, e a soda, vai ficando mais curado, ele vai ficando mais velho, e fica muito melhor, os últimos que a gente vai usando, ele já está bem melhor, o sabão muito bom, muito bom, então agora vamos, aquela hora, aquela hora que eu tanto gosto, vamos aqui, experimentar o sabão, desculpa, eu não resisti, a tentação de fazer brincadeira, porque esse aqui, não dá para comer, faltou até pegar a pimenta, mas eu peguei aqui, foi um, uma água aqui, minha bacia aqui com água, e vamos colocar, vamos pegar, colocar uma barra aqui, colocar dentro, vamos, dar uma mexida aqui, para vocês verem, tanto que ele é bom, para espumar, ou, bater um pouquinho na água aqui, para ver que já vai dando espuma, ele é muito bom, para espumar, e o sabão bom, para espumar, então com certeza, é bom para tirar gordura, bater mais rápido aqui, ver se dá mais espuma, olha aí, quanta espuma vai formando, sabão é uma maravilha, vale muito a pena, aí vocês fazerem, aí, que já está bom, já deu para vocês verem, tanto de espuma, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não se esqueçam do joinha, fiquem todos com Deus, e até o próximo, e até o próximo,